Meu amigo Lyndon Johnson, grande advogado, procurador do município de Nazaré da Mata, com a grande folha de serviços prestados, não só ao município de Nazaré da Mata, mas à região, ele dá palestra sobre a legislação eleitoral e nos traz aqui, acompanhando ele, o seu irmão que também é procurador da cidade de Paudalho, não é isso? Prazer grande tê-lo aqui, e meu amigo Bira, vereador eterno da cidade de Nazaré da Mata, que está voltando aí, vai encerrar fileiras aí e lutar novamente. Mas, Lyndon Johnson, primeiro, muito obrigado, a honra que eu tenho em recebê-lo aqui, que eu sei da sua capacidade, do seu comportamento, do seu talento, frente a uma pasta tão difícil como é essa da legislação eleitoral. Deu o seu boa noite, olhando nessa câmara aqui naturalmente, e diga, eu queria saber inicialmente, o que é que você espera desse pleito do próximo dia 6 de outubro, pleito municipal, prefeito e vereadores? Boa tarde, boa noite, né? Boa tarde. Mas também boa tarde também, porque nós estamos indo para outros países, né? É verdade, é verdade. Meu amigo Hidel Brando Marques, todos que participam, colaboram com essa TV Independência, e meu irmão Paulo Carneiro aqui, que é procurador de Paudalho, meu querido amigo e eterno vereador Bira, de Nazaré da Mata, que está voltando, e a população carpinense da Mata Norte, de Pernambuco e do Brasil e do mundo, né? Porque através dessa emissora, a gente está falando para o mundo inteiro, e tem pessoas de todos os lugares, todos os rincões, que estão participando aqui, ouvindo o seu programa. E é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado. Lindo Johnson, o pleito passado para presidente da República, a gente foi muito conturbado, entre direita e esquerda. Houve uma divisão no país com relação ao eleitorado. Isso visivelmente está aí presente nas páginas, na televisão, nos jornais, nas emissoras de rádio, e continua. Dividiram-se até famílias, um para a direita, outro para a esquerda. E você acha que na eleição municipal, que vem aí agora, nos 5.570 e tantos municípios, isso vai ocorrer também? Veja bem, Deuglano, já existem pesquisas internas feitas aqui na nossa região e que se perguntou ao eleitorado, e eu tive acesso, inclusive, a essas pesquisas, elas não foram publicadas, porque foram pesquisas feitas para informações de conhecimento interno de partidos aqui, e bem pertinho aqui na nossa região, e que reflete também a realidade de Carpina, de que a pergunta era se o presidente Lula, ou o presidente Bolsonaro, ou o ex-presidente Bolsonaro, se o João Campos, prefeito de Recife, influenciaria na decisão do eleitor, se havia essa influência, e a resposta é que não havia essa influência, não ia ocorrer essa influência. Então, houve a preocupação de quem estava fazendo a pesquisa naquele momento, porque ele não tinha apoio, por exemplo, não tinha vinculação com o prefeito do Recife, João Campos, não tinha com a governadora Raquel Lira. Então, fez essa pergunta ao eleitorado, e 70% dos entrevistados, eles informaram que não havia essa influência, não ia existir essa influência. Ou seja, aquela questão nacional, e até a questão regional da eleição passada, ela não vai influenciar no pleito municipal. Então, essa história do candidato dizer, olha, eu estou aqui apoiado por João Campos, prefeito de Recife. Ah, eu estou aqui apoiado por Raquel Lira. Eu estou aqui apoiado por Lula. Eu estou aqui apoiado por Bolsonaro, não sei o quê. Porque não haveria essa... Não sei porquê, mas cada eleição é uma história, né? E a gente... É um fenômeno que a gente precisa estudar e entender, e é muito complicado isso. É, e eu até quero acreditar nisso que a pesquisa captou, porque mesmo porque a vida é um assunto local. Correto. O eleitor, ele tem os seus problemas no seu município. A água que está faltando, o calçamento que está faltando, a falta de segurança, da iluminação, essa coisa toda. Mas, o que eu soube, e quando a pesquisa pergunta se João Campos vai ter influência, é porque João Campos, ele vem trabalhando muito, ele está, apesar de ser do PSB, ele está recebendo muitos recursos a nível federal do presidente Lula, tanto é que pesquisas de agora, dão ele com 60, com 70, com 80%. E aqui tem um candidato, o Incapina, que era, ia sair pelo PMDB, depois perdeu o PMDB para uma militante política daqui, doutora Marta Guerra, e ficou com o partido Nanico. De repente, ele vai para o PSB, que é o partido de João Campos. Por quê? Ele disse, porque João Campos tem interesse na... Eu vou dizer o nome do candidato aqui, que é meu amigo, que é Joaquim Lapa, porque o João Campos é um pré-candidato ao governo do Estado nas eleições de 2026. Você veja o que é eleição. O cara já trabalha aqui, já pensando no futuro. E ele tem condições de disputar, não digo de ganhar, mas é o mais forte do momento. E tem interesse em certos municípios, porque Carpina é um polo, né? É uma cidade que fica polo. E ele... O que eu soube é que o Pedro Campos e o João Campos queriam fazer o prefeito de Carpina, porque na eleição de 2026 estaria com o João Campos. Isso é natural. São conjecturas isso. É, conjecturas. Que um candidato, futuro governador de Pernambuco, e que exerce atualmente um cargo de prefeito da capital do nosso Estado, assim foi com Jarbas, né? Chegou a governador, com Joaquim Francisco. Eles foram prefeitos de Recife. É evidente que ele já vai preparar a estrada, já vai asfaltar o caminho, no sentido de ter um futuro prefeito numa cidade como Carpina, uma cidade importante, uma cidade que tem um eleitorado de peso na Mata Norte, né? Maior cidade aqui da nossa Mata Norte, maior peso eleitoral. É evidentemente que ele queira que o partido dele tenha um candidato lá e que seja eleito naquela cidade. Como você falou o nome de Joaquim, eu vou falar onde foi a pesquisa. Foi em Tracunhaé. Eu tive a oportunidade de ver uma pesquisa recente feita em Tracunhaé. E nessa pesquisa interna feita, a pergunta era se o presidente Lula teria influência no eleitor para prefeito de Tracunhaé, no candidato de Lula em Tracunhaé. São dois candidatos em Tracunhaé? É, são dois. É o irmão... O irmão Luiz e o ex-prefeito Belarmino Vaz. E aí essa pergunta, essa pesquisa que eu vi, ele também fazia a pergunta se o João Campos tinha interferência na vontade do eleitor para o candidato apoiado para o João Campos. E a resposta foi que não fazia diferença nenhuma. E até eu observei isso. Então, se a Tracunhaé tem essa situação, eu acredito que reflete na... Também. É uma coisa que é muito próximo. É periférico, né? É periférico. Qual é a situação do Joaquim Lapa? Ó, o Joaquim Lapa é um cara que tem luz própria. Ele tem aí 20 mil votos, né? Ele teve na eleição passada... Exatamente. Parece que 21 mil votos. É isso, 22. O outro teve 23, o Botafogo. Então, ele não precisa de apoio de Lula, de Bolsonaro, de Joaquim Lapa, de ninguém. O voto só é dele. Ele tem isso ao longo das eleições. Ele já teve 14, eu fui 17 numa eleição. Teve... Não sei se foi 19 na outra, ou foi 20 e poucos mil votos. Então, é o eleitorado de Quim. É um cara que tem uma história na cidade. É um cara que tem... Foi prefeito três vezes, né? Três vezes. Tem muitos loteamentos, muitos terrenos foram desapropriados, muitas áreas foram doadas. Então, é um cara que tem uma história política na cidade. Como Nino tem em Nazaré da Mata. Vou dar um exemplo pra você, Prato. Lula em Nazaré da Mata teve 12 mil votos. Bolsonaro teve 6. Tranquilo? Tranquilo. O PT em Nazaré da Mata está com a dificuldade tremenda de fazer um vereador. É como o Carpino. Vê bem. É, como o Carpino. Vê a votação de Lula e o Carpino. Então, se tivesse essa repercussão, essa influência do presidente Lula, da força política dele na eleição local, o PT faria um grupo de vereadores aqui, uma bancada de vereadores. Com certeza. Com certeza. Por isso a gente está tendo lá essa dificuldade de o partido nem atingir o quociente eleitoral. Pra fazer um vereador. Pra fazer um vereador. Entendeu? Pode até entrar na questão da sobra, né? Aquilo que o Supremo viu recentemente, que disse, ó, o partido mesmo se não atingir o quociente eleitoral, se for pra terceira rodada, ele vai entrar e vai disputar com os demais. Então, foi uma questão da decisão do STF que derrubou essa barreira aí. Mesmo se ele não atingir o quociente, aí ele vai. Tudo bem. Mas aí, qual a repercussão que tem? Qual a influência que tem? Eu não vejo agora. A gente tem um prefeito de Recife que é muito bem avaliado, com 70 e poucos porcentos de aprovação. É uma coisa inédita, é uma coisa que asfalta o caminho pra reeleição dele e que já encaminha ele pra governador do Estado. Por quê? Jarbas foi prefeito de Recife, governador. Roberto Magalhães, não. Joaquim Francisco foi prefeito de Recife, governador. Roberto foi primeiro governador, não foi? Depois prefeito. Fez o caminho inverso. Então, a tendência de quem já foi prefeito de Recife é ir a caminho do governo do Estado. Isso é uma questão tranquila, lógico. Natural. Natural. Agora, dizer que o fato de João Campos chegar aqui e botar a mão na cabeça de alguém de Quimca, não, acho que Quimca tem luz própria. Quimca é um político tradicional lá de trás, um político que ainda tem aquele jeito de fazer política dele e que é um político forte por ele. Como o Botafogo também é um candidato, um político forte. Se pudesse ser candidato, seria... Seria forte. Seria muito forte. Talvez até fosse reconduzido novamente. Novamente. Agora, Quimca há 20 anos afastados do poder. Há 20 anos. Mas Quimca tem esse serviço prestado, esse negócio de loteamento que ele dá pro problema. Essa fidelidade, né? E é o único... Eu creio, creio até, que Quimca é o único da família Lapa porque o líder, na verdade, do Lapa era Carlos Lapa. Foi deputado três vezes, elegeu uma filha, mas depois caiu em desgraça e hoje não se elege vereador aqui. Carlos Lapa. E da família, quem tem voto, chama-se Joaquim Lapa. Não é? E é um peso pesado. Agora você falou, eu queria voltar aqui, você falou nessa questão de que o PT não tinha rabeira o número suficiente de votos para fazer um vereador. Como é que está essa questão de acabar as coligações? Ficou difícil para o cara se eleger? Veja bem, o que acontecia com as coligações é que você coligava os partidos, quando chegava na hora de você fazer o consenso eleitoral, você ia ver em cima dos partidos que atingiram e participavam. E as coligações faziam vereadores com um número de votos significante, em detrimento de outros que tinham um número de votos bem maior. Então, havia essa grita toda que o cara se elegia. Teve, por exemplo, a RAIS, você sabe que você foi muito tempo na Assembleia Legislativa, conviveu com os parlamentares, teve uma participação muito grande quando Paulo Marques foi deputado, você acompanhou toda a história política de Paulo, né? Paulo Marques foi deputado constituinte, né? Foi um deputado aqui de Carpina e da Mata Norte que foi eleito, ele foi eleito, inclusive, para ser deputado constituinte. É um deputado diferente dos demais. Exatamente. E o deputado constituinte... É que muita gente não alcança... Alcança não. Porque o constituinte ele vai trabalhar uma constituição. Uma constituição, um Estado novo. Criar uma nova estrutura de Estado foi o Estado democrático. Paulo, quando foi eleito, a responsabilidade de Paulo e de outros constituintes no Brasil, Ulisses Guimarães... Olha, veja que era o nível do pessoal na época, né? Bernardo Cabral, né? O Sérgio Guerra daqui também. O Sérgio Guerra foi constituinte, foi? Foi. Foi. Ele foi? Foi. Então, veja bem. Esse pessoal que foi deputado constituinte, eu tenho até a dúvida sobre o Sérgio. Eu sei que Paulo Marques foi. Foi. Você tem certeza. Foi Paulo, foi Mendoncinha. Mendoncinha foi, né? É. Mas vamos lá. Então, o deputado constituinte, ele foi eleito para elaborar uma constituição. Então, ele teve participação na construção do Estado democrático brasileiro, que era um Estado de exceção, um Estado de ditadores, militares assumidos lá em 64. E que é uma responsabilidade. E aí eles disseram que ia entregar logo, ia organizar o país e entregar, e não entregaram, passaram 20 anos. Foi. E o povo não aguentava mais, e aí disse, olha, eu quero democracia, porque é um cara com paletó e gravata governando, é um cara de farda, né? Farda não é para governar. Então, um cara de macacão com o focado de Lula. É, de Lula. Mas a gente quer o político, o que tem que governar é político mesmo. Militar não é para governar. É. Não tem nada a ver com essa história. O militar é para dar segurança ao cidadão. Segurança ao cidadão, cuidar do país, da pátria, da nação, socorrer nessas situações de calamidades públicas. O militar é para essa finalidade. É. E aí, Paulo foi lá e foi como deputado constituínte. Carpina elegeu o Paulo, a região da Mata Norte toda elegeu o Paulo e teve um deputado constituínte. Então, o que é que acontece? A gente tem uma situação que a Constituição de 88 veio depois da lei 9.504 em 97, lei das eleições. E aí, ela trouxe lá o Instituto da Coligação Partidária. Você coligava um grupo de partidos e elegia vereador com a quantidade de votos X, deputado federal, deputado estadual. É isso. Com a eleição de Miguel Arraes, ele levou um deputado com mil e poucos votos por conversa. 300 votos. 300 votos. Álvaro, não sei de que. Teve Luiz Piaulino, foi no trem de alegria. Roberto Franca, né? Franca, né? Roberto Franca. De Olinda. Sérgio Guerra, pegou um biguzinho aí também. Mas foi o mais que teve voto dessa leva aí. Dessa leva aí. Agora, Álvaro, não era Álvaro Porto, não. Álvaro Porto é o presidente atual. Mas um que foi também deputado federal com 300 e poucos votos. Foi. E aí, isso era uma coligação. A Raiz deu um pipoco de voto, teve um bocado de gente na coligação dele. Então, houve uma alteração na legislação eleitoral e não se permite mais coligação partidária para eleição parlamentar. A proporcional. Não tem mais coligação na proporcional. O partido sai candidato com um chapão, sozinho. Cada partido monta seu chapão e vai concorrer o número de vagas. O que é um chapão? É um partido só. É um partido só. Os outros podem até acompanhar. Porque tem isso aí. Existe a federação hoje. Ah, sim. E não tem nada a ver com isso aí. Certo. Federação, os partidos se unem, se juntam apenas para, assim, vamos supor, o PSB, o PT, o PSOL são partidos de esquerda. De esquerda. Que tem uma ideologia parecida, idêntica, que se identificam. Então, eles formam uma federação e durante quatro anos, eles se juntam para formar uma bancada lá no Congresso Nacional e eles atuarem em conjunto. Porque eles têm identidade de... De pensamentos, dos conceitos, né? de ideologia partidária, o estatuto tem muito uma coisa, PDT, vê bem, PDT, PSB, PSOL, PSOL, PT, essa turma aí é uma turma que tem mais um viés de esquerda, tal, de defesa dos direitos trabalhistas, de relação com as centrais sindicais, CUT, CGT, não sei o que, não sei o que mais, então vai nessa linha. Então, eles podem, agora na lei, criar um instituto da federação. A federação, eles se comprometem durante quatro anos, os partidos defenderem aquilo ali. Você está falando já, eles juntos lá no Congresso? No Congresso, mas para a eleição em si, não existe mais nem a coligação, a federação não é para isso, não é para a coligação. Ele lança o partido, o PSB vai lá, lança o seu número de candidatos, vão chapão, o PDT faz o outro, o PMDB, o MDB faz o outro e vai embora por aí a fora. E cada um vai concorrer a quantidade de vagas ofertadas, por exemplo, naquela hora de Carpina, Carpina está com um problema aí de redução de variadores. De duas vagas, parece, né? É, de 17 para 15. Porque quem é que define a quantidade de vagas na Câmara? É a Constituição. Lá no artigo 29, ela já diz. E é de acordo com a população. E o IBGE entra como contador de população. O IBGE fez o último censo, disse, a população de Carpina caiu. Houve uma redução aqui na população de Carpina. Quando o IBGE estava fazendo o censo, houve, houve uma necessidade de as prefeituras apoiarem o IBGE no censo. Apoiar com o quê? Com transporte, com servidores, com assistência. Alimentação. Alimentação, pegar o cara, botar no carro, dizer, ó, tem um caraúba torta, por exemplo, lá no Serra Onda ali e tal. É Caramuru, Caramuru, não sei o quê. Aquilo ali é Carpina. Aí o recenseador ir lá, levar o cara lá, trazer o cara, mandar o carro, levar o motorista. Porque o município não deu tanto apoio. E aí ele pode ter perdido aí alguma coisa nisso. Então, houve uma redução da população. Quando reduz a população de Carpina, eu não sei como foi isso, porque Carpina está... Não sei. Increscente, né? Eu não sei. Eu cheguei aqui agora e vi, entendeu, nesse barco que a gente está aqui. Então, eu não sei como foi isso, mas o IBGE reduziu, o artigo 29 da Constituição diz que ele acabou com a população e pela população de Carpina cai para 15. Ou seja, o TSE já vai fazer dentro do sistema de registro de candidatura, ele já vai automaticamente estabelecer que só pode cada partido registrar o número de vagas mais um. Então, se tem 15, só pode o partido lançar 16. É. Entendeu agora? Cada partido, por exemplo, tem 15 vagas, 15 vagas, ele bota 15 candidatos mais um. Que é o que a lei eleitoral manda. Então, como Carpina, a Constituição determina que pela população atual vai ser 15, cada partido, pode ter 10 partidos, vai lançar 16 candidatos respeitando a cota 30, 70. O que é isso? Ou eu tenho 30 de mulher ou 70 de homem. Ou 70 de homem e 30 de mulher. Entendeu agora? Isso aí. Então, eu vou ter que ter essa... Só pesar isso aí. Agora, o município também, ele perde na questão financeira, né? É, com a queda tem a questão do FPM. Depende também, porque o FPM, ele pode ter uma... Ele reduziu lá, mas pode ser que não atinja a questão do FPM. Por exemplo, Carpina, não sei se é 2 pontos alguma coisa, 2.2, 2.4, é 2. tem município que é 1.6. Então, dependendo também. Se a queda não for tão significativa para o FPM, mantém. Depende, depende. Porque tem o... A pontuação do FPM e aí, o que caiu não foi suficiente para baixar o FPM, mas foi suficiente para alterar a questão do número de vagas na Câmara. Então, o meu amigo Bira, lá em Nazarela, ele tem que gastar sola de sapato e tem que chegar nas cabeças, porque, para mim, parece que agora é assim, não depende de coligação, nem quem tiver menos votos do que ele vai chegar também. De jeito nenhum. o partido que atingir, vamos supor, nós temos 15 vagas aqui e nós temos 15 partidos, não sei nem quantos partidos vai ter aqui concorrendo. Se cada partido atingir o quociente eleitoral, já são 15, já fez um cada partido, aí você ficou, o partido fez um, é muito difícil isso acontecer, porque o consenso eleitoral, você fazia logo na primeira rodada, sempre tem a segunda, aí você não preenche na segunda, você vai e faz o segundo procedimento. Antes de ir para o comercial, o bloco comercial, eu queria perguntar a você sobre a excrescência que é o fundo partidário, o fundo que tira dinheiro do bolso, do brasileiro, para pagar a campanha eleitoral, para pagar escritório, político, militância, como é esse fundo? E há muito dinheiro, né, Lino? Como é que funciona, José Bruno? Existem dois fundos, o fundo partidário e o fundo de financiamento especial de campanha, são dois. O fundo partidário é aquele fundo que mantém o partido, esse fundo, o partido recebe mensalmente, mensalmente ele recebe o fundo partidário que é para aluguel, água, luz, telefone, pagamento de funcionários do partido. Aí você vê o presidente Bolsonaro receber 40 mil reais de salário de funcionário do PL e a mulher Michele Bolsonaro recebeu mais 40 mil. Veja que excrescência. Como é que pode isso? Veja que excrescência. Mas aí você tinha Lula que o PT sustentou a vida toda com o fundo partidário. Mas já existia? Já existia. O fundo partidário sempre existiu, é esse que mantém o partido para a administração do partido, certo? O funcionamento do partido, escritório, aluguel, tal, e pagamento do funcionário. E para a campanha eleitoral? Aí eu vou chegar lá. Esse fundo é para a manutenção do partido. Aí o partido teria o quê? Um advogado, um jurídico, né? Uma equipe de advogados, o partido teria o zelador do prédio, o partido teria o cara que serviu o cafezinho, o partido teria um carro locado ali para o presidente em Brasília se deslocar com a condicionada, um motorista, tal. Então essa despesa do partido para ele se manter, beleza. Então eles viviam do fundo partidário. E como era que as campanhas políticas eram financiadas? Com recurso próprio do candidato, com doações de pessoas físicas amigas do candidato e com doações de pessoas jurídicas, empresas. Doações. Doações. no período eleitoral. Então, você se lançava candidato a deputado ou a vereador, mas deputado. Vereador é o irmão pobre, o primo pobre, mas deputado. E aí, deputado, vocês faziam uma verdadeira maratona na busca de apoio financeiro. Ia visitar, por exemplo, o dono da empresa Mauricé, o dono da empresa Meli 2, o dono da empresa distribuidora de combustível, tal. Vocês diziam, ó, você tem o deputado lá, vou defender seus interesses, tal, preciso de financiamento de campanha. E aí, a empresa, a pessoa júrica, fazia uma doação. Aí, eu estava doando CNPJ, na conta do candidato. Aí, o que fizeram no Brasil? Olha, vamos proibir doação de campanha, porque a Odebrecht vem, aquela galvão vem, depois ela quer obra pública e vai faturar. E aí, começa o compromisso, começa aí o compromisso de campanha, o compromisso de campanha. Quando começa o compromisso de campanha, as empresas começam a entrar no esquema de licitação, de fraude, de coisa para ganhar a licitação, e depois abastecer o caixa 2 dos por 1. Então, fizeram o quê? Vamos acabar com isso, vamos criar outro modelo. A pessoa jurídica, ela não vai mais poder fazer doação. Uma empresa, hoje, ela não pode fazer doação. É por ser um senador aí, o senador Seif, Seif, ele está sendo julgado porque a Havan, alegam que ele usou avião... aquela carro de supermercado do Careca, do Careca, de Luciano Hang, que ele, na campanha de senador, se valeu de helicóptero, de aviões da Havan para se deslocar, que a Havan, que a empresa pública, a empresa, a pessoa jurídica, não pode fazer doação de campanha. Doação de nada. Então, proibiram as empresas, as pessoas jurídicas, de fazer doação e criaram o Fundo de Financiamento de Campanha, que é diferente... É esse. É esse o problema. É diferente do Fundo Partidário. Fundo Partidário, que é para manutenção do partido. Que já era uma imoralidade, porque o partido recebe uma fortuna. Veja que o Alexandre de Moraes, ele... ele... o ministro Alexandre de Moraes, ele bloqueou, ele fez um bloqueio na conta do PL de vinte e poucos milhões de reais. Vinte e dois milhões. Olha, Paulo disse, vinte e dois milhões. Veja o PL, teve bloqueado vinte e dois milhões numa tacada só. Que é o maior partido, inclusive, né? Hoje, no Congresso Nacional. E o que é que acontece? Você proibiu a empresa de doar, proibiu a empresa de doar e criou um financiamento público de campanha. Então, quem vai pagar o povo? dinheiro público. É dinheiro do povo, né? Dinheiro que era, podia ser investido na saúde, na educação, na segurança pública, em estradas, rodovias, construção de pontes. E aí? Aí você tem no orçamento da União um recurso público que é alocado para o financiamento de campanha. Esse valor, ele só é liberado no ano da eleição. Sei. Toda vez que tem eleição, no ano da eleição, os partidos recebem o Fundo de Financiamento Especial de Campanha. Sim, mas no ano, a partir de que? A partir de que mês? Não, já começa agora. O TSE já fez os cálculos lá, ele tem a legislação que estabelece quanto cada partido vai receber. E eles recebem, a Executiva Nacional se reúne e diz como é que vai ser dividido para a Executiva Estadual e aí faz a farra. Então, o cara recebe um valor. Faz a farra. Recebe um valor X, vem para a conta dele, ele vai fazer as despesas de campanha, a lei eleitoral autorizou as despesas que podem ser feitas, por exemplo, contração de advogados, contração de material de campanha, contração de internet, essas coisas, vai por aí fora, divulgação de campanha, pá, bê, 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 então está lá já dizendo o que é que ele pode gastar. E aí a turma começa a fazer as coisas, né? Fabricar uma notinha, fazer não sei o que, e está comprovado a despesazinha aqui, dali e tal, para poder fazer isso. Gráfica fantasma. Um bocado de coisa aí, despesa laranja aí. Então, que resultado? O Fundo de Finançamento de Campanha, ele é liberado todo ano de eleição, ano de eleição geral e eleição municipal. Então, é liberado o valor X, o partido recebe, o senhor Júlio, de acordo com a sua representação no Congresso Nacional. Tem que ser de acordo com os parlamentares que tem lá. Todo partido tem 12%, é 2,5% já garantido. O restante é de acordo com... Mesmo que não tenha nenhuma representação. Não, mesmo que não tenha, ele já tem garantido 12%. pelo menos, ele recebe. E os demais partidos participam do resto do bolo. Tem os dois e os 88% é dividido de acordo com... E aquele que tem mais, como é o Cardo, o PL, né? Ele tem mais um fundo mais gordo, mais forte. Independente disso, ele tem o fundo partidário, que é aquilo que a gente quer dizer, ah, Lula é preguiçoso, Lula não trabalha, Lula só toma cachaça e Lula, e Lula, o partido PT sustenta Lula, sustentou Lula a vida toda. Só que agora tem um partido sustentando Bolsonaro e Michel e Bolsonaro também. Então, para tomar... Só eles dois ganham 80 milhões, né? Então, essa turma da direita aí também tem que dizer, ó, eita, quem está sendo sustentado agora é Bolsonaro e Michel e Bolsonaro. 80 mil reais por mês, pô. Quer saber quem é que ganha 80 mil reais por mês, o marido e a mulher. Não tem um empresário no Brasil que ganha isso. Entendeu? Livre de imposto e tudo, né? Assim. Mas, bem bem, então os caras hoje têm, vivem de partido, vivem de... Agora, que cargo um cabadeiro se exerce um partido? O que é que ele faz no partido? Bater papo, tomar cafezinho, ligar para um, ligar para outro, e tá, tá, tá. Fazer política. E vai para um estado, fazer um evento, o partido paga o avião, paga a estadia no hotel. Independente disso. É como se o cara tivesse uma carteira assinada no partido. Parece que o sindicato, né? O cara é presidical, bota a mulher, o pai, a mãe, tudo dentro do sindicato, tá, lixo? É. Então, a turma fala uma coisa e fala a mesma coisa, pô. É. Por isso que eu, nesse programa de estreia, eu trouxe exatamente essa figura que eu gosto muito, tenho uma admiração por ele muito grande, pelo que ele faz, pelo que ele realiza, a sua longa folha de serviços para a cidade nesse segmento é muito importante. Lindon Johnson. Mas deixa eu ver um amigo meu que queria aqui dar um alô para mim que é da conceito publicidade, ele é publicitário e foi o chefe do SACEP aqui em Capina por muito tempo. Hamilton Fontes. Alô, Hamilton Fontes. Boa noite, amigo. Boa noite. Alô, Idão Bruno Marques. Um abraço. Eu estou aqui com o Lindon Johnson. Passando aqui para te parabenizar pelo excelente programa hoje, né? Hoje é o reinício do programa Idão Bruno Marques na TV Independência. Programa muito diferente, muita informação. Eu acredito que chegou na hora certa e a Capina e a região, como você hoje está através das redes sociais, você atinge todo o país, até fora do país. Realmente, é uma voz forte da comunicação de volta e quem ganha é a população de Carpina e da região. Hamilton Fontes. Parabéns pelo programa. É. Está tudo andando perfeito, estava ouvindo até agora, perfeito, informações, entrevistados. Está de parabéns. Eu também estou acompanhando aqui as pessoas que estão acompanhando aqui pelas redes sociais, muita gente ligada no programa Idão Bruno Marques. Parabéns, sucesso, meu amigo. Muito obrigado, meu amigo, meu irmão, Hamilton Fontes e agradeço pelas suas, as suas colocações com relação ao nosso programa de hoje. Um abraço, Hamilton. Um forte abraço, filho Bruno Marques. Obrigado. Olha, produção, e o nosso Joel já está pronto também? A gente vai continuar aqui com a entrevista que já está no último bloco. Está pronto? Então, vamos chamar Joel Santana, que é uma figura que eu gosto muito, cidadão, já foi vereador de Carpina também, uma grande figura e vai dar uma palavrinha aqui com a gente também. Alô, Joel Santana, boa noite, amigo. Alô, Panuca, parabéns pelo programa. Eu estou aqui acompanhando o seu programa, está realmente um programa de grande relevância, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Está de parabéns. Esse programa está com um grande sucesso na região. Eu também quero parabenizar o meu amigo Lidon Johnson, que é um grande advogado da região. Eu estava aqui acompanhando o programa e vi as suas colocações muito bem feitas. Vocês estão de parabéns. Esse programa vai muito longe. Esse programa não é, está iniciando hoje, mas ele vai se tornar um programa infinito devido à produção, muito bem elaborado. Um estado de parabéns. Um estado de parabéns mesmo. E esse programa vai dar muito o que render a nossa região aqui de Carpina e a cidade de Chico Vizinha, está certo? Muito obrigado, Joel. E a você, muito sucesso. Muito obrigado a você. Um grande abraço. Obrigado pelas suas colocações com relação ao programa. Lidon Johnson, programa Hidelbrando Marques. É... Hamilton e o Joel Santana são duas figuras importantes da Carpina. Eu gosto, porque são caras retilíneos. É, Hamilton tem uma história lá no Antigo Ipsep, É, exato. E o Joel Santana como contador, como vereador. É. É uma figura também muito importante em Carpina. Lidon Johnson, agora eu queria falar sobre fake news. Foi o que deu muito na eleição passada. Que Bolsonaro fez fake news, que o pessoal de Lula fez fake news. isso vai ainda perdurar por muito tempo, né? Essas mentiras através da internet. Essa questão da fake news, na eleição passada, ela foi assim, muito falada, muito debatida, mas o nosso código eleitoral, que é lá de trás, ele já tinha normativos que tratava dessa situação. de você utilizar a propaganda eleitoral ou em período eleitoral de mecanismos, de meios que você detratasse um candidato, que você humilhasse um candidato, que você imputasse ao candidato condutas que hoje nós chamamos de fake news. Mas seria o que? A calúnia, a injúria, a difamação. Detratação da pessoa. Detratação da pessoa. O nosso código eleitoral já tinha dispositivo nesse sentido. Não, porque na internet é porque não existe esse tipo eleitoral na legislação de fake news. Como é que o TSE está punindo, como é que o TSE quer punir, quer imputar multa, quer... O TSE não tem mecanismo jurídico para isso, o código eleitoral não tem. Mas a nossa lei eleitoral ela sempre protegeu o candidato no período de campanha eleitoral. Isso é um fato que sempre existiu. A norma eleitoral ela sempre preservou a eleição e sempre preservou a integridade moral dos candidatos no período eleitoral. Isso sempre existiu no nosso código eleitoral. Então o TSE é... Só que não nada disso era respeitado. Você não tinha internet. Você não tinha os meios... Era mais nos comícios. Era nos comícios que o cara subisse, colhambava o outro. A carta anônima e aí você teria que entrar com a representação eleitoral contra o candidato por crime eleitoral contra a honra do candidato que tem previsão legal no código eleitoral. Está lá, sempre existiu. O Congresso Nacional aí está legislando para fazer uma lei eleitoral só, um código eleitoral só. Porque hoje nós temos a lei das eleições, nós temos hoje a lei dos partidos políticos e nós temos hoje o código eleitoral. Ele não vai baralhar não? Não, ele vai pegar isso tudo e botar no normativo só. Você tem um código de processo civil, está lá, um código de processo penal está lá, o código penal está lá, então ele vai pegar e normatizar tudo numa lei só. Isso logo, logo vai... Para essa eleição ainda não vai dar tempo, mas na próxima eleição essa nova lei eleitoral trazendo tudo para um normativo só, uma lei só, tratando de tudo, vai ser até melhor, porque você tem muita coisa solta hoje, resoluções do TSE, diversas... Porque o TSE, a justiça eleitoral, ela tem um poder normativo também. O que é que o TSE tem? A Constituição diz que a justiça eleitoral, ela tem um poder normativo. Na ausência de uma norma, ela eleitoral, de uma lei eleitoral, o TSE pode, por meio de resolução, disciplinar aquela matéria. Ele não pode criar, assim, um tipo penal. Isso aqui é crime eleitoral, isso ele não pode. Mas aí ele pode interpretar a legislação eleitoral e aí, a partir disso, ele dá uma resolução e acaso vamos prever a aplicação de multa aos candidatos ou àquelas pessoas que participam do processo eleitoral. A justiça eleitoral, no Brasil, ela é quem cuida das eleições. Nós temos hoje, no Brasil, no sistema eleitoral nosso, nós temos um poder judiciário. Dentro da estrutura do poder judiciário, nós temos uma justiça que é responsável pelas eleições, que é a justiça eleitoral. Ela é uma justiça especializada. Assim como nós temos, dentro da estrutura do poder judiciário nacional, nós temos o que? O Tribunal Superior do Trabalho, que cuida da legislação trabalhista, do direito do trabalho. Nós temos o Tribunal Superior Militar, que cuida dos crimes militares, das condutas dos militares, nós temos a justiça eleitoral. Então, a ela restou a incumbência de cuidar das eleições no Brasil. Quando o ministro do TSE, o ministro Barroso, inventou aquela história de vamos formar uma comissão, trazer as forças armadas para o processo eleitoral, foi um tiro no pé. Aquilo não existe. Porque militar não tem que estar cuidando de eleição, nem se metendo em eleição. Isso não é papel de militar. Tem que cuidar da segurança nacional. Tem que cuidar dos militares, da função militar dele, está lá a atribuição na Constituição definida. Hoje, você vai observar que daqui para frente do TSE nunca mais vai fazer um negócio desse. Tumultuou mais ainda o processo eleitoral. Só criou tumulto e no final disseram que não encontraram nada. No final, as forças armadas fizeram relatórios que não encontrou nada. Você está falando do 8 de janeiro? Não, no 8 de janeiro não. Eu estou falando da eleição. Porque não houve um questionamento da eleição? É verdade. Que a eleição foi roubo, que teve roubo, que roubaram na eleição e tal. E aí as forças armadas fizeram um relatório final dizendo que não encontrou nenhuma irregularidade de código-fonte, não sei de que, tem, 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 tem. Porque compete, nos estados democráticos, ele tem um órgão imbuído da função de fazer a eleição do país, de cuidar do processo eleitoral. O processo eleitoral é de responsabilidade da justiça eleitoral. A justiça eleitoral, lá no topo, está o Tribunal Superior Eleitoral, nos estados estão os tribunais regionais eleitorais e nos municípios juízes eleitorais, que são juízes. O próprio juiz da justiça estadual, ele é convocado para exercer a função de juiz eleitoral. A justiça eleitoral, a gente costuma dizer, que ela é uma justiça que não tem um quadro permanente de magistrados. Não existe concurso para juiz eleitoral. Ela é toda emprestada da justiça estadual em primeiro grau. Nos municípios, nas comarcas, os juízes estaduais. Isso é desde que a gente é menino que existe isso. O juiz do município é o juiz eleitoral. O juiz eleitoral foi o juiz daqui, o doutor Rivadávia, lembra? Faldalho. Está aposentado, visitei ele. Ele foi o juiz eleitoral daqui. E ele era juiz estadual, chegou a desembargador do TJ, chegou a presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Ele disse que uma vez fez uma eleição aqui e Carlapa estava muito bravo, tumultuando, tumultuando. Aí ele disse, rapaz, eu vou botar esse cara para fora da sessão. Esse cara está perturbando demais. Aí foi lá e o Carlapa, não, mas eu estou certo, essa urna está errada. Era na época, na contagem de cédula. Aí ele disse, rapaz, esse cara está perturbando demais. Eu vou mandar recontar essa urna. Aí mandou recontar a urna e Carlapa estava certo mesmo. Ele disse, tinha um erro lá na contagem. Então você tinha uma eleição de cédula e passava dias. E era demorada. Demorada. Era uma agonia para saber quem era o prefeito. Era. Passava a moça. Depois veio o sistema eletrônico e você já sabe tudo mais rápido. Então o que é que acontece? Nós temos hoje no Brasil uma justiça eleitoral muito preparada, muito eficiente, muito competente. é tão competente que ela abre e diz, vem hacker, vem aqui e vulnera aqui o sistema. Ela abre. Tem um período que eles abrem para que quem quiser invadir, tentar quebrar, venha, quebre aqui o sistema. Ninguém conseguiu quebrar até hoje. Ah, existe isso. Existe. A justiça convida o hacker para entrar. Ela, toda eleição, tem um período que o processo eleitoral já está tudo pronto, as urnas prontas, o sistema pronto, o código fonte pronto e aí ela abre. Lá em Brasília, ela abre para qualquer hacker do país que quiser entrar e quebrar aquele sistema eleitoral. Pode se inscrever todo mundo aí para hackear o sistema. Entre aqui universidades, institutos na área de informática, engenheiros de informática, quebra aí o sistema. Tente vulnerar e ninguém consegue vulnerar. Então, quer dizer que as colocações de Bolsonaro são infundadas. Estão infundadas que Alexandre deu 22 milhões de multa no PL dele. Aplicou porque ele estava tumultuando o processo. Pediram para anular a eleição do presidente e não pediram dos deputados e senadores. Que coisa estranha. Como é que um partido entra no segundo turno pedindo para anular uma eleição presidencial e não pediu... No segundo turno? E por que? Por que não pediu para anular dos deputados todos que foram eleitos do Brasil e senadores da República? Governadores. Ninguém que conversa, rapaz. Aí o cara disse... Esse cabelo está tumultuando aqui o processo eleitoral. Isso é má fé processual. E aí deu uma lapada com uma multa de 22 milhões no PL, rapaz. Aliás, hoje foi eleita a nova presidente do TSE que é a ministra... É Carmen Lúcia? Carmen Lúcia. Foi eleita... A ministra Carmen. Carmen Lúcia. Carmen Lúcia. Porque o TSE ele tem lá... Deixa eu ver... São dois advogados nomeados pelo presidente da República, né? Dois advogados. Tem um ministro do STJ, Tribunal Superior, Superior Tribunal de Justiça, e tem dois ministros lá do STF, né? Que atualmente é o Alexandre... Não, o Supremo. O Supremo já tem dois lá. E aí... Alexandre de Moraes? Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia está lá. Tem mais dois advogados, dois, quatro. Tem... Tem um ministro do STJ, cinco. Tem um... Marcos Nunes. É, Marcos Nunes é do STF. Do STF. É, hoje nós temos três. Ele é o vice-presidente agora. É, são três do STF. É Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Marcos Nunes. Marcos Nunes. Tem dois advogados, cinco. E tem... E tem o ministro do STJ. Um dos advogados é o Zanino, que foi o advogado de Lula. Zanino é no STF. A gente está falando de Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral são sete ministros. É. O STF é que é onze. Ah, o STF... O STF é onze. Por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes era presidente do STF e presidente do ST... Não, ele é ministro do STF e presidente do TSE. É. Tribunal Superior Eleitoral. Acabou agora. O Tribunal Superior Eleitoral, ele é composto de ministros do Supremo, ministro do STJ, dois advogados, dois advogados e ministro supremo. Então, essa é a composição do TSE. É um plenário de sete, então? De sete. O TRE em Pernambuco e nos estados também tem sete desembargadores. Certo? Dois advogados, dois desembargadores do TJ, um desembargador federal e dois juízes de direito. Para a gente terminar a nossa conversa, meu caro Lindon Junso, as eleições municipais que vêm aí já estão a pleno vapor. Uma antecipação do processo eleitoral, né? Isso pode. É ilegal. Existe uma coisa chamada processo eleitoral e processo é uma marcha para a frente. Não existe processo com uma marcha para trás. O processo não anda para trás, né? Não tem. É para frente. Então, o processo eleitoral estabelece todos os prazos que devem ser observados. Então, você tem o quê? No processo eleitoral. Você, para ser candidato, tem que escolher um partido político. Sem partido, ninguém se candidata. Tem que ter um partido. É o primeiro ato de um processo eleitoral, o partido. Depois você vai ter o quê? Escolhe o partido, se filia no partido. Aí teve aquele momento lá atrás de filiação partidária. Aí você tem o quê agora? O partido envia as filiações para a justiça eleitoral, comunica quem são os filiados. Aí você vai ter lá na frente agora a convenção partidária, que é a escolha de candidatos pelos partidos. Aí os partidos decidem se os candidatos. Aí vem o registro da candidatura na justiça eleitoral. Depois da convenção, né? Depois da convenção. E aí vem o período de campanha eleitoral. Agora 45 dias. É, 45 dias. Já foram três meses naquela época, 90 dias e tal. Era um prazo cansativo. É, cansativo. Era um inferno. É. Mas veja bem, o que é que acontece? Até se param já com passeata, com não sei o quê, com confusão, com coisa. Então há uma antecipação do processo. Isso pode gerar multa eleitoral. Aquele que... Já tem gente que já levou multa aqui na região, foi multado, fez eleitoral e tal. Porque antecipou algumas coisas, alguns eventos e tal. Filiação na filiação mesmo. É. Os partidos, eles podem fazer reuniões internas para tratar de futuras coligações, para tratar de programas futuros de governo. Não é proibida. A lei eleitoral, ela não vai proibir um partido de fazer uma reunião aqui num ambiente fechado aqui com seus filiados, com outros partidos, se juntar dois ou três partidos se reunirem. Para tratar de projetos, até porque, lembrando, é o direito de reunião que a Constituição Federal garante, se reunir. Agora, em ambiente fechado, é passeata de rua, teve não sei o quê, o cara sai na rua com o pessoal uma rua, todo mundo de vermelho, todo mundo de amarelo, todo mundo de azul, e não sei o quê. Isso é a chamada propaganda eleitoral extemporânea. Ou seja, você antecipada, você antecipa a propaganda eleitoral, e ali você, você viu o Lula essa semana aí, no dia do trabalhador, pedir o voto para a Boulos. Exatamente. Vai ser multado, vai ser multado. Lula vai ser multado. Não, o presidente da República, ele vai pagar. Mas ele vai pagar a multa, paga, ele é multado, vê como é que funciona. Alguém vai representar, o juiz eleitoral vai intimá-lo, ele vai se defender, e aí o juiz vai aplicar uma multa nele de cinco mil reais, é uma multa pequena, tal, para ele, para mim é muita coisa. Aí ele vai pagar uma multa de cinco mil reais, vai registrar no sistema eleitoral, se ele não pagar a multa, interessante, se ele não pagar a multa, o que vai acontecer com ele? Ele fica com a pendência e não sai a certidão, a certidão de que ele está aqui com a justiça eleitoral. Se ele não pagar a multa, ele não pode ser candidato. É inelegível. É inelegível, se ele não pagar a multa, ele não fica. Então ele vai pagar uma multazinha, né? Bolsonaro que pagou várias, teve várias aí, fizeram até um tal de um pix aí para pagar a multa do cara, mas Lula pede um pix aí, a turma faz um pix para essa turma. Uma vaquinha. Ele não faz para mim, mas para essa turma faz. Então, aquilo ali não pode pedir votos, não pode fazer menção à candidatura. Você pode até dizer assim, eu sou pré-candidato, você pode chegar em uma emissora de rádio e fazer uma entrevista aqui com qualquer um, com os candidatos aqui, Danone, Quim Calapa, Bruno e... como é o nome dela? Eduarda. Eduarda Gouveia. E aí ela vem aqui e fala sobre a plataforma dela, o que é que ela pretende, como pré-candidato, etc. Isso aí não tem problema não, certo? Só não pode ter entrevista, ela não pode ter fora do horário eleitoral. Mas tem aquelas entrevistas que podem ser feitas, sem nenhum problema. Então, hoje não pode dizer eu sou candidata, prefeita de... Não, ela é uma pré-candidata. Pré-candidata. Os vereadores todos, mesmo os que têm mandato, né? Não tem problema, não tem problema. Agora, você não pode nem pedir voto, dizer eu sou pré-candidato, vota em mim, que eu vou... Aí você está cometendo... Um crime eleitoral. Não é um crime, é uma infração eleitoral. Não é uma infração. É diferente de um crime eleitoral. Crime é uma coisa diferente. Você tem... O que é infração eleitoral? A lei eleitoral diz assim, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Qual é a sanção? Multa. Não é crime. Certo. Crime eleitoral é outra coisa. É você fraudar um domicílio eleitoral, é você... É você apreender um título eleitoral de alguém, reter um título eleitoral. Então, o Código Eleitoral diz lá o que é crime eleitoral, é o que ele tipifica lá. Nesse caso, é propaganda extemporânea, não é crime eleitoral. Agora, a gente tem, no direito eleitoral, alguns mecanismos de proteção da eleição. São ações eleitorais que você pode promover na defesa, na proteção da eleição, como a AIG, a AIME, AIG, Ação de Investigação Judicial Eleitoral. O candidato que abusa do poder econômico, o candidato que abusa do poder político... O poder econômico, o Sérgio Moro, que foi o juiz da Lava Jato, o juiz federal, está passando ali por um processo que estão querendo caçar o mandato dele para o poder econômico. E se procede... O que aconteceu ali foi o seguinte, Sérgio Moro, ele estava... Muitos partidos queriam Sérgio Moro e ficou aquela briga de partido. Então, o Podemos, é o partido de Álvaro, aquele senador, foi governador, senador de lá, do Paraná. De Paraná. Álvaro Dias. Álvaro Dias. Álvaro Dias queria que Sérgio Moro viesse para o partido dele para ser candidato a presidente. A presidente da República. E Álvaro ia para senador normal lá no Paraná. Tranquilo. Sérgio Moro veio, namorou com o partido, noivou com o partido. Quando foi na hora de casar com o partido, Sérgio Moro deixou o partido na porta da igreja. Ele deixou o Podemos na porta da igreja. É Podemos, é? É Podemos, é. Não, rapaz, não. É partido novo. Foi partido novo. Solidariedade? Não, partido novo. Foi partido novo. Porque aquele, o cara no partido novo, o, o, ele deixou o partido. O novo não é daqueles emas de, 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 mas ele não ia ser que era presidente para esse partido. É. E aí ele deixou um partido, ou foi um desse partido, vamos lá. Ele namorou, noivou e não casou com o partido. Deixou a noiva na porta da igreja. Só que nesse período de namoro e de noivado, o partido gastou dinheiro com ele. Ele andou o Brasil inteiro, se hospedou em hotéis, ele teve despesa paga, passagem aérea, jatinho, lá vai o trem. Sérgio Moro. Sérgio Moro. Então o partido teve essas despesas com ele. Aí ele disse assim, ah, não sou candidato a, ele fala assim, né, eu não sou candidato a presidente não, eu vou ser candidato a senador. Aí ele, pá, foi para um partido, mas foi para o Podemos, e saiu candidato a senador. No Paraná. Aí lascou Álvaro Ribeiro, Álvaro Dias, que não sei o que eu. Se lascou, porque, o cara lascou. Aí, quando ele saiu candidato, a acusação é de que ele usou a estrutura de um partido, entenda bem, usou o dinheiro do partido. E foi o primeiro que Álvaro Dias chamou ele. se projetou como candidato a presidente da república, gastando dinheiro do partido, certo? E depois saiu o candidato a senador pelo outro. Então, houve uma concorrência desleal com os demais candidatos de outro partido. Por quê? Porque ele já tinha usado aquele valor. E o que é que acontece? Na eleição, o TSE estabelece o limite de despesa por candidato, por candidatura. Governador tanto, senador tanto, presidente tanto. Já entendeu agora? Toda candidatura de cargo, vereador, carpina, o vereador vai gastar tanto. Por exemplo, o vereador vai gastar 100 mil. Vereador, 100 mil. 100 mil por vereador. Já entendeu agora? Você não pode passar para 101, 102, 103. Senão, você está abusando do poder econômico. Já entendeu agora? Entendi. E isso dá a cassação do registro de candidatura do cargo. Mas é um crime ou uma infração? Não, é um crime, é uma infração. Se for caixa 2, é crime. Sei. Se for caixa 2, já é crime eleitoral. Certo? Nesse caso, Sérgio Moro, ele usou o recurso do partido para ser candidato a presidente, criou-se uma projeção maior, o partido investiu nele, depois ele saiu o candidato pelo outro. quando você pega o dinheiro daquele partido e o dinheiro do que ele saiu, que você soma os dois e estoura o estabelecido pelo TSE. Aí, o percentual, o valor, o valor mesmo, o valor. Não é percentual, é valor. O valor fixado, estoura. Aí disseram o quê? O valor imune. Imune, né? Aí disse, Oxê, então Sérgio Moro, para ser senador, ele teve vantagem mais do que os demais, foi desleal, foi desproporcional. Aí houve o deslealdade. Deslealdade, é, disse uma sabedoria dele, ele se projetou aqui, saiu candidato aqui, quando você junta o que gastou o partido com ele aqui, projetando ele para uma eleição de presidente, com o que gastou o partido dele para eleger ele aqui, senador, dá praticamente três vezes o que é estabelecido por senador. Mas na sua experiência de grande advogado e conhecido profundo da lei eleitoral, você acha que ele será cassado? Olha, veja bem, é uma coisa nova, não é uma coisa que tinha acontecido até então, o TRE lá do estado do Paraná absorviu ele por unanimidade lá, não teve uma, não, foi 4 a 3, teve uma discussão lá, subiu, ele foi absorvido lá, subiu para o TSE, é uma caixa de surpresa, a gente não sabe o que é que vai acontecer, porque tem Alexandre, e o grande perseguidor dele vai sair agora. Tem Alexandre de Moraes, saiu, já perdeu. É, tem Alexandre de Moraes, mas ele já sai agora, porque houve eleição, mas tem a posse ainda. A posse é dia 3 de junho. É, então não sei se julga antes, acho que não dá para julgar antes não, agora em maio? Não sei. Claro que dá para entrar em pauta já aí, está em pauta. Então tem Alexandre, tem Carmem Lúcia, tem Nunes, Marques, tem Sete, e tem um relator. Parece que o relator pediu pela absolvição dele, entendeu? É uma coisa nova que a gente nunca tinha enfrentado no direito eleitoral, essa tese aí de que ele pegou o dinheiro do partido lá, se projetou, e depois veio para aqui, já veio com o dinheiro desse outro partido. Quando soma os dois, dá 3 ou 4 vezes o limite estabelecido para o senador, então houve abuso do poder. Eu acho que ele vai ser absorvido no final da história, porque é melhor com ele do que sem ele, porque sem ele vai ter uma eleição para senador. Uma eleição nova. Nova. E quem é que poderia ser o candidato? A Michele Bolsonaro. Então, dizem que ela já transferiu o domicílio para lá. É muito jogo, né? E aí já tem uma história aqui, é melhor com Moro do que sem Moro, porque Moro já se enquadrou, já foi pedir a bênção de Gilmar Mendes, no CSTF, ele fez uma verdadeira peregrinação, né? Dizendo, não encaixe não, me deixe aqui, que eu sou quietinho, tal, não vou mexer com ninguém, não peço impeachment de ninguém. Rapaz, é um jogo isso aí. E aí a história é que ele já calçou a estrada dele para que dê tudo certo. Então, eu acredito que não vão caçar ele, não. A questão de conveniência. Falou a voz da experiência, meu amigo, Lindon Johnson, que nos deu o prazer hoje de vir para esta conversa transparente, amistosa, e a gente fica aqui só lhe observando e admirando cada vez mais o seu conteúdo, o que você conhece, você é convidado para fazer palestras, não só em Nazaré da Mata, como nas cidades vizinhas. Lindon Johnson, muito obrigado, uma honra tê-lo aqui nesse primeiro programa de abertura do programa Ideobrando Marques. A gente fica aqui à sua disposição e tenha certeza de uma coisa, nós vamos convidá-lo outras vezes para tirar dúvidas do povo desta região. É um prazer estar com você. Sexta-feira, quero comunicar aqui aos seus ouvintes e todos os colaboradores, estarei na Maurício Nassau aqui na Faculdade de Direito aqui em Carpina. A gente vai dar uma palestra lá para estudantes de Direito sobre Direito Eleitoral, vamos tratar das instituições democráticas como Tribunal de Contas, Ministério Público, Poder Judiciário, Poder Legislativo. A gente vai tratar da... o Estado enquanto Poder de Polícia Investigativo. Vai ser uma palestra muito boa lá para os alunos. Dia e hora? É sexta-feira a partir das 7h30. Mas só para os alunos da Uninação? Pode participar. É a Uninação, né? Quem tiver interesse pode dar uma passada lá. Eu acho que eu vou dar uma passada lá porque isso é muito... É muito didático isso. É didático, é. É muito didático. A gente vai ter um tema bastante vasto, né? Para falar sobre o Poder Judiciário na esfera federal, estadual, a Justiça do Trabalho, a Justiça Federal, a Justiça Estadual, a Justiça Eleitoral, o Congresso Nacional, as Assembléias Legislativas, as Câmara Municipais. Para que o Estado de Direito tenha uma visão mais ampla disso tudo. E abraço... Recheado, né? Uma palestra recheada. E a sua janitora? Minha janitora já faleceu. Ah, sim. Mas era fã do meu irmão. Meu pai também faleceu. Era fã. Minha mãe, ela assistiu o programa Paulo Marques, né? E lá tinha Nazaré, tinha Carvalho, Zé Carvalho. Zé Carvalho. Que acompanhava. E quando o Paulo... Era quando o Paulo ia lá para os comícios, minha mãe ficava muito alegre, muito animada, servidora pública da educação. E Paulo Marques foi o nosso deputado constituinte. Eu, quando fazia direito, tive a oportunidade de não sentar na mesma sala de Paulo. Eu fazia direito numa sala e Paulo fazia na outra, rapaz. Lá da... Lá lá em Recife. Na Biribeira. Era em Biribeira. Aí a gente se encontrava no corredor, a gente ficava conversando. Aí disse, olha, esse cara aqui foi o nosso deputado lá de Carpina. Diga aí, vá, fala aí. Diga o quê? Fala o quê? Fala da minha atuação, eu não fui deputado constituinte. Esse cara fez a Constituição da República, rapaz. Os caras diziam, é verdade? Eu disse, ó, meu irmão, o cara foi deputado constituinte. É, é. Na época ele estava numa rádio lá em Jaboatão. Era, 103. 103, né? Geraldo mesmo. E aí eu dizia, esse cara, aí tinha um juiz que foi professor lá, foi juiz de Nazaré, Petrúcio Tobias Granja, professor de Direito Romano. O professor Petrúcio vinha cá. Eu não fui juiz da sua cidade? Foi. E não comigo não era... O senhor era duro, o senhor prendia todo mundo. Agora, olha, esse aqui, olha, fez a Constituição. Como ele fez a Constituição? Ele tinha uma gráfica? Não, doutor, esse homem foi deputado constituinte. Ah, vou conversar com ele. Já mudou de figura, né? É, Petrúcio Granja. Então, Paulo foi nosso deputado constituinte. E sua mãe era uma eleitora dele. Ele, mano. Doida por ele. Olha aqui, eu quero agradecer a presença do doutor Paulo Carneiro. É Paulo Carneiro? Procurador do município de Paudalho, que veio também aqui participar com a gente. Eu fico honrado de ter ele recebido aqui. Meu amigo vereador Bira, que vai cair na estrada novamente para voltar à Casa Legislativa lá em Nazaré da Mata. Um abraço, um grande prazer em recebê-lo aqui, viu, Bira? Obrigado. Grande abraço. Vamos lá. mesmo programa de abertura. Eu vou aqui soltear. A produção diz que é Maria, Edna Maria Santana, do bairro Santo Antônio, Edna Maria Nascimento, do bairro Santo Antônio, vai receber os 50 reais por ter participado aqui pelo telefone da mensagem para a sua mamãe que o dia das mães é no próximo domingo. Aqui, amigos, eu estou encerrando o primeiro programa Ildebrando na emissora TV Independência e pelo meu blog nas redes sociais em YouTube, Instagram e Facebook. Fico feliz pela acolhida de vocês e espero contar sempre com a honrada audiência de vocês. Dizendo o quê? Participem. Façam perguntas. Deixem perguntas durante a semana naquele telefone que a gente também tem o WhatsApp. Porque o programa é democrático e a gente faz comunicação para levar informação ao povo. Eu não faço nada aqui para denegrir a imagem de ninguém. Se eu criticar uma administração, eu estou criticando a gestão, não a figura do prefeito pessoal. Nem o vereador, nem o governador, todos merecem o meu respeito. Se estão trabalhando mal, é que a gente vai criticar isso aí. no mais, meus amigos, muito obrigado. Obrigado a Fernando Soares, que é o diretor desta TV Independência, ao meu amigo Lucas Soares, à minha produtora Paula Caíque, jornalista, que é também a diretora do meu blog, e também tem uma participação aqui como repórter e como apresentador da sequência Pauta Livre. Obrigado a todos e a vocês de casa. Até a próxima quarta-feira com mais um programa Hildebrando Marques aqui pela TV Independência. Um forte abraço e bom final de semana para todos. O Rújo que a Terra chegou O Rújo que a Terra A CIDADE NO BRASIL